Jogar como joga no Corinthians, saindo pro jogo, aparecendo na frente e tudo mais. Se é pra ficar com o segundo volante, marcando junto com o Luiz Gustavo, quem deixa o Fernandinho? Melhor Fernandinho. Mas eu acho que o Dungas está colocando Elias porque quer o meio de campo mais leve. O Neymar mais uma vez fica no banco, deve entrar no segundo volante. O Neymar não vai jogar o primeiro jogo. Com a pena o Kaká não poder jogar porque ele entrou muito bem no primeiro jogo. Aqueles 15, 20 metros finais ali, eu gostei da movimentação dele. Eu acho que ele pode ser importante no campo também, esse negócio. Ah, o Kaká é importante fora do clube, é, mas ele é importante no campo também. Muito bem, já já, você está vendo aí o Miranda mais uma vez com o abraçadeiro de capitão. Arnaldo César Coelho, a bola está, Lucas Lima. Arnaldo César Coelho, a bola passa pelo meio, pelo Luiz Gustavo, toca a bola o Brasil, Marcelo arriscou. A bola subiu demais, apenas tiro de meta, mas estou bem-vindo. Luiz Gustavo, William, carregou, partiu, botou na frente da carrega, faz a jogada, tira o cruzamento. Agora a bola acaba na trave, olha o gol, olha o Hulk, cortou, pé direito, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O que é o nome dele, a história se repete em relação ao jogo contra a Costa Rica, a menos de 10 minutos, o Hulk foi para dentro e belo gol, Casagrande, porque a bola já tinha batido na trave, voltou. Ele é bom de canhota. Ele teve a tranquilidade de fazer o corte, trazer para a perna direita e meteu. Tentou a arrancada. O zagueirão, olha a bola para a área alta. E fechou muito bem com ele o Miranda, porque a jogada foi muito boa. Quem arrancou foi o Cameron, que é zagueiro. É lateral direito, para dizer a verdade, né? A escalação que eles passaram para nós, do Cameron seria colocado gelo no joelho do Miranda. Uma das oportunidades, uma das vezes que foi a final, foi contra a França. E partiu o Douglas com velocidade, carregou, bonito corte, bateu de perna esquerda. É esse negócio do gramado. A Copa é o número exato de quantas Copas do mundo vem fazendo em sequência, é mais do que Itália, é mais do que Inglaterra, em sequência, né? Olha, chegando o Bradley pelo meio, bateu para o gol. E vai lá para frente o time do Brasil, o Willian recebe. Trabalhou com o Fabinho pela direita, fez bem o corte, boa jogada. Bateu, tentou bater para o gol. Aqui é um hábito nos Estados Unidos que o verão termina no dia do trabalho, o Label Day, que foi ontem, vamos acompanhar o lanço. Marcelo carregou, soltou a bomba. De perna esquerda, em cima do goleiro, ergueu os braços, Brad Gilson. E fez a defesa, bonita enfiada de bola do Lucas Lima. O Marcelo chegou, bateu firme e bateu forte. O Brincas, porque era um símbolo da seleção da Alemanha, um campeão do mundo. Lá vem o Brasil, pela direita. Vai passar o Fabinho, passou, recebeu o Hulk, espera a bola tocada para trás. Mas, no Gras Costa saiu da bola, para quem? Não tinha ninguém, Marcelo, lindo lance. Que beleza, adiantou demais, o goleiro saiu. Olha, Yedlin, cruzamento para a área. Subiu para o Lamarquinho, tirou de cabeça. Meu braço. O senhor Joel Aguilar. O Neymar, terminando o primeiro tempo, um para o Brasil, o zero. O Gras Costa passa para o lado direito, está com moral, então o gol do Gras Costa. Saiu da esquerda para vir para a direita, para a entrada do Neymar. No primeiro jogo, e agora, tem todo o segundo que ele não canta com a bola. Aí ele recebe. Resultante para Marcelo. Volta mais atrás o time brasileiro. O Caslina com o Marcelo. Aí o Neymar. O servidor fez a tabela, o Marcelo botou velocidade, foi para a linha de fundo, puxou. Tentativa de botar lá para trás. O Neymar, lá pela direita. Fez a jogada com o Camão. O Brasil já recupera a posse de bola, já tenta sair na velocidade, perdeu, o Bradley apareceu. Elias chegou. Tocou atrás para o Marcelo. Mais para o meio, para o Marquinhos. Daí para o Elias. O Elias para o Davi Luiz. O Davi Luiz tem Luiz Gustavo ali na frente, que está pedindo, que está insistentemente pedindo. O Davi prefere descolar o lançamento. A bola cai certinha no peito do Neymar. Partiu, tem oportunidade. Cortou para o meio e é penalti. Olha, impressionante o lançamento do Davi Luiz, foi no peito do Neymar, o Neymar carregou, puxou para o meio, não há nem reclamação por parte dos Estados Unidos, no que ele puxou. Vamos ver de novo o Arnaldo, o César Coelho, diz para nós o que aconteceu. Número 20, deu uma rasteira. Deu um bico, ele deu um bico no tornozeiro esquerdo do Neymar por trás. E depois reclamou para o juiz, eu não fiz nada. Que cara de pau, hein? Ele cobrou essa chance do segundo gol brasileiro, ele contra o Brad Guzan. De pé direito, partiu o Neymar, deu uma paradinha, bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Brasil! Brasil! Leymar é o nome dele, número 10, logo no princípio do... Aí Davi Luiz partiu o pé direito, bateu, ele está procurando aquele... Aí lá vem o cruzamento, vem bola para a área, o toque de cabeça do... E aí a bola batida de longe na tentativa de Bradley. Na defesa do Marseille. Os Estados Unidos, vem na velocidade, a bola tocada para o Bradley, passou por ele, não chegou. Tentou aproveitar o Wood, o Brasil recupera a posse de bola. E o Lucas no lugar do Douglas Costa, o Lucas joga 1 pela direita, o Brasil já vai na velocidade, a bola enfiada para o meio. Olha a chance do gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Brasil! 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 Rafinha é o nome dele, imagina o orgulho do Mazinho, do pai do Rafinha, campeão mundial em 94 com a seleção brasileira, junto com o Dunga, junto com o Gilmar, junto com o Tafarel, que forma a comissão... Abre para alguns jogadores, é preciso talento, é preciso vontade, mas às vezes tem que ter um pouco de sorte também, né, Casagrande? Tem que ter um pouco de sorte e tem que estar pronto, né? Tem que aproveitar. Exatamente, não adianta que o talento ainda... Olha aí, chegando de novo, o Neymar lá no quarto gol, cortou para o meio, limpou a jogada, bateu, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Brasil! Neymar Júnior é o nome dele! Número 10, Neymar, quarto gol brasileiro! Abriram-se as portas, pintou a goleada, driblou um, driblou dois, o terceiro achou que ia ser driblado também, o Orozco, ele deu um tapa na bola, botou a mão no ouvido ali como esperando o grito da torcida e belo gol, hein? E gol de quem sabe jogar futebol. O primeiro corte, o segundo, o tempinho certo de 1990, uma sequência impressionante. E aí vem o Fabinho, pela direita, meteu para a área, o Brasil quer mais gols, tem a chance! Tirou tinta na trave! Seria o quinto gol brasileiro. Bora ver de onde é que vem essa pergunta do amigo internauta, vamos ver aí. Quase que o Rafinha faz o segundo dele. Opa! Vem lá! O que entrou muito bem com a Costa Rica, o Kaká já não joga mais, dando piques e corrida de 50 metros, e sim de 20 metros, o Bradley jogando na frente também, se virando bem ali na frente. É, é bom jogador, é o mais recente, né? Das boas equipes que o Estados Unidos fez. Segura aí, porque o juiz se quiser pode dar pênalti ou vai dar fora da área. Ele deu a falta em cima do Lucas, tenho lá minhas dúvidas. Isso é que é duro ser juiz na vida, rapaz. Como é que o cara vai ver lá de trás, se foi dentro da área ou se foi fora? O que é pior é que o Bandeirinha correu para ali de fundo, dizendo que foi dentro da grande área. Mas eu acho que foi. Vamos ver agora nessa repetição. Vamos ver. Fora da área. Olha o pé do cara. Eu também, ué. E você esperou o replay, que você também não viu. Aí vai a cobrança para o time brasileiro. Marcelo e Neymar, tentativa do quinto gol, partiu Neymar, bateu na rede pelo lado de fora. A sobra mais atrás, William fez abertura pela direita, vem chegando o time dos Estados Unidos em busca do primeiro gol. Olha a chance. Perdeu. Perdeu o disco, bateu no meio do gol, facilitou a defesa do Marcelo da Globo. E partiu aí. O Brasil para o ataque com o Lucas, tocou no Firmino. Botou na frente, linha de fundo, cruzamento. A bola havia chegando no Lucas. O Lucas é outro que teve muitas oportunidades, não se firmou na seleção. Casagrande está voltando agora, depois de algum tempo. Entrou bem no jogo, entrou bem de novo hoje. Vai mostrando que... Ih, falhou o zagueiro. Olha a chance, olha o quinto gol, bateu o Firmino. O moleiro pegou. Dá muito bom, né? Dá moral para a equipe. Dois minutos. Dois minutos. A bola batida de longe. Gol! Nos Estados Unidos. Williams. Número 14. Então já não é mais a maior que o aliado. Ela se iguala àquela de 2012 de 4 a 1. E alguma coisa aconteceu pelo caminho, porque o chute foi no meio do gol e alguma coisa atrapalha. Claro que vai. O Selim está na comissão de atraso da Estrada Americana e com certeza ele vai escolher um ato duro, um ato emédio. Muito bem, ergueu o braço. Ali no centro de campo, o senhor Joel Aguilar apontando o final do jogo. Aí o cumprimento do Clisby do Dunga. O Dunga.